Fala galera que nos acompanha aqui no Instagram, beleza? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. A live de hoje está começando um pouco mais cedo do que o nosso horário habitual, porque às 21 horas, meu sócio aqui no Jus21, Maurício, vai fazer uma live importantíssima de lançamento do GPS UAB, então eu queria acompanhar a live dele. E estamos chegando aqui no pezinho da conversa para falarmos de um tema que desde ontem é o tema que todo mundo fala, todo mundo comenta, todo mundo emite opinião, todo mundo tem alguma coisa para dizer, que é a decisão do ministro Edson Fachin em relação à anulação de todos os processos da Lava Jato que tinham como réu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e consequentemente a apreciação também que foi feita hoje na segunda turma do STF acerca da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ok? Saiu essa notícia ontem, muita gente me cobrou, muita gente disse assim, ah, Pedro J.G., eu quero ver a live sobre isso e tal. Ontem eu fiz duas lives, então nas duas lives estão dizendo que está sem som, acho que não. Sem som e sem imagem? Quem está me vendo aí? Está sem imagem deve ser problema pontual. Quem está me vendo aí? Está tudo ok? Quem está me vendo aí? Por favor, está com som ok? Respondam aí se está com som ok, está normal? É, está normal também, imaginei que estivesse normal. Está normal aqui, está todo mundo dizendo que está normal, está top. Então, beleza, vamos lá. Quem tiver com algum problema, sai e entra novamente, tá bom? Eu agradeço. Então, ontem primeiro eu não tinha como fazer lives sobre o tema porque a decisão saiu à tarde e eu tinha duas lives à noite que eu passei o dia no telefone levantando as informações de polícia e tal. Eu tinha um lançamento das turmas de pós-graduação ontem e aí primeiro eu não ia fazer uma live sem ter lido a decisão do Fachin. Eu queria analisar tudo que ele colocou na decisão. É tanto que eu sou velho, vocês sabem, eu não sei ler as coisas sem escrever. Aí eu fico lendo e fico fazendo resumo. Isso aqui tudo foi eu lendo a decisão do Fachin e fazendo resumo hoje. Eu não sei se vocês são assim, mas eu só consigo estudar alguma coisa se for riscando e escrevendo com minhas palavras. Então, passei hoje uma boa parte do dia lendo a decisão do Fachin. Hoje pela manhã me cantaram a pedra que o Gilmar Mendes ia pautar na segunda turma o julgamento da suspeição do Moro. O Gilmar Mendes estava assim com ódio pouco não, mas com ódio grande, 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 grande. E ele ia pautar e eu disse, rapaz, será que o Fux vai aceitar isso? Mas aí a partir de umas 9, 10 horas da manhã o pessoal já começou a cantar a pedra que o Fux ia aceitar sim. E como efetivamente aconteceu, foi pautado hoje o julgamento da suspeição do Moro e dos processos, de todos os processos, na verdade, da Lava Jato. E aí nós vamos juntar as duas informações, tá? Nós vamos juntar as duas análises. Nós vamos falar sobre a decisão do Fachin e nós vamos falar também sobre o que o Gilmar Mendes apresentou hoje na segunda turma do STF. Eu vou explicar para vocês o que é que pode acontecer. Eu vou explicar para vocês, inclusive, sobre a possibilidade de mudança do voto da ministra Carmen Lúcia, o que é que significa na prática o pedido de vistas do ministro Castro. A gente vai falar sobre tudo isso também que aconteceu hoje. Mas para nós podermos falar sobre o que aconteceu hoje, eu primeiro tenho que falar para vocês sobre o que aconteceu ontem. Eu tenho que falar para vocês sobre a decisão do Fachin e depois de falar para vocês sobre a decisão do Fachin, eu preciso falar também sobre uma questão que ganhou uma repercussão que você queira ou que você não queira, que é a questão das mensagens hackeadas, das mensagens interceptadas ilegalmente, da validade ou não dessas mensagens hackeadas quanto prova no processo, da validade ou não de provas obtidas por meios ilícitos. E aí não é o que eu quero deste querer, é o que o STF definiu hoje e principalmente o que é que vai acontecer com a Lava Jato com base naquilo que o STF definiu hoje. Tá certo? Então pessoal, galera de polícia aí, me perdoem, eu fiz live de polícia ontem, não é esse o objetivo da nossa live, eu tenho que também tratar aqui de temas de direito penal, de processo penal de atualidades, eu já me posicionei sobre PF, sobre PRF e tal, já coloquei antes de começar a live, eu estava colocando o vídeo do governador do Pará para vocês, então vamos focar sobre esse tema. Eu vou tirar os comentários aí daqui a pouco, até porque tem muita gente que eu estou percebendo que não tem maturidade, tá certo? Para entender que cada caso é um caso, eu vou tirar os comentários, mas antes de tirar os comentários e depois, como eu sempre faço, eu tiro os comentários e volto, tá certo? Tiro os comentários e volto para que vocês possam se posicionar. Antes de tirar os comentários, eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu me posiciono aqui nesse meu perfil oficial, nesse meu Instagram, todas as vezes que eu me posiciono no meu Facebook, eu me permito a ter opinião pessoal no Twitter, no meu perfil de opinião no Instagram, eu me permito a ter minha opinião pessoal, mas aqui eu estou me posicionando como jurista, aqui eu estou me posicionando como professor de direito penal e processo penal, que é o que eu sou há 25 anos, aqui eu estou me posicionando como autor de livros, eu estou me posicionando como palestrante, então eu estou me posicionando como alguém que vive de pensar o direito penal e o processo penal todos os dias. E a posição que eu vou lhe dar aqui não é a que eu gosto ou a que eu desgosto, não é a que eu acho certa ou que eu acho errada. Eu vou lhe dar a posição que é prolatada pelo STF, vou lhe dar a posição que emana da decisão ou que emanou da decisão dos ministros e se eu entender que essa posição está coadunada com o que diz a lei, com o que diz a Constituição e as regras processuais, eu vou dizer, olha, ao meu sentir enquanto jurista, no exercício da minha liberdade de cátedra, eu acho que a decisão está de acordo com o que diz as regras normativas. Da mesma forma, se eu achar que não está de acordo, eu vou dizer, olha, no meu entendimento, eu acho que fere a lei por isso, por isso, por isso. A minha opinião não é melhor nem pior do que a opinião de ninguém, mas é um direito meu ter uma opinião jurídica sobre o termo. Eu não vou entrar nessa discussão de fla-flu que as pessoas querem tornar o direito processual brasileiro, o direito processual penal brasileiro. Ah, é porque é a favor de A, é a favor de B, é a favor de C, é a favor de D, e eu não vou entrar nisso. A coisa mais importante para mim se chama processo penal, direito penal e regras constitucionais. Então, se você veio aqui em busca de fla-flu, se você veio aqui em busca de posição que seja apenas reverberação do que você quer escutar ou do que você quer ver atacado, desculpe eu lhe dizer, mas esse não é o lugar. Esse é um lugar de debate jurídico. E não venha com essa história, ah, seja imparcial. Porque todo mundo que me pede imparcialidade é porque, na verdade, quer escutar eu falando aquilo que ele quer ouvir. Você não é obrigado a escutar a minha interpretação jurídica da situação. Agora, não venha com essa, ah, seja imparcial. Eu nunca vi uma pessoa me pedir para ser imparcial, quando, na verdade, o que essa pessoa quer é que eu bata palma porque ela diz e que eu fale e repita as palavras dela. Ok? Beleza? Tranquilo? Bom, dito isso, dito isso, ah, mais um detalhe, tá, pessoal? Quase tudo que eu vou falar aqui, eu transformei, como é muito técnico, certo? Muito técnico. Eu transformei num artigo, num pequeno artigo. Eu hoje passei a hora do almoço todinha escrevendo um artigo que é um resumo do que eu vou falar agora, menos o julgamento da segunda turma. Se você quiser ler esse artigo, ele está publicado desde 3 horas da tarde na revista JUS 21. A revista JUS 21 é uma revista eletrônica de publicação da pós-graduação do JUS 21. É uma revista destinada a pesquisa e extensão, artigos científicos, artigos para o CAPS da pós-graduação do JUS 21, de nós, professores do JUS 21 e dos nossos alunos da pós-graduação. Se você tiver interesse em ler tudo que eu vou lhe falar aqui, escrito para aprofundar os seus estudos, basta você acessar www.revistajus21.com.br. Se alguém puder escrever aí, eu agradeço. www.revistajus21.com.br É o último artigo, o artigo mais recente que está publicado na revista JUS 21. É meu, é de minha autoria, é um artigo curtinho. Obviamente ele foi escrito durante o almoço, mas é um resumo de tudo que eu pude ler, de tudo que eu pude estudar da decisão do Fachin. Revistajus21.com.br É uma fonte a mais, o Fabrício acabou de escrever aí, revistajus21.com.br É uma forma a mais de você aprofundar os seus estudos, eu não sei se alguém já viu, se alguém já leu, mas recomendo a leitura a posteriori. Tranquilo? Bom, inclusive eu vou me pautar aqui pelo meu artigo, porque aí fica mais fácil de vocês entenderem tudo o que aconteceu. Eu vou tirar os comentários aqui, depois eu trago os comentários de volta, vão sentando o dedo no like aí durante a transmissão. Desativar os comentários. Bom, vamos lá. O que é que o ministro Fachin decidiu ontem? Qual foi o teor da decisão, foi a decisão monocrática do ministro Fachin? Ele decidiu pela anulação de todos os processos no âmbito da Operação Lava Jato, que tinham como réu o ex-presidente Lula. Anulou tudo. É como se os processos nunca tivessem existido. É como se não tivesse tido sequer recebimento de peça acusatória. E qual foi o fundamento utilizado por ele para a anulação? O fundamento utilizado por ele é que a Justiça Federal de Curitiba era incompetente territorialmente e de forma tangencial. Também existia incompetência em razão da matéria. Ele suscitou incompetência por ratione loss, incompetência territorial, e suscitou também incompetência em razão da matéria. E por causa dessa incompetência, nós teremos uma nulidade absoluta que não preclui, que não gera preclusão e que poderia ser arruída a qualquer tempo. É bom que se diga que esse tema da competência ou da incompetência da 13ª vara da Justiça Federal da cidade de Curitiba, que era onde oficiava o ex-juiz Sérgio Moro, essa discussão já tinha sido feita outras vezes, inclusive pelo pleno do STF. E era assentado há mais de 5 anos, certo? Dentro do STF, se eu não fiz as contas erradas, há 5 anos, 3 meses e 16 dias, que a vara federal de Curitiba possuía competência para apreciar o feito. Mas, segundo a decisão do ministro Fachin, essa competência não existia e como incompetência em razão do território e em razão da matéria gera nulidade absoluta, hipóteses que geram nulidade absoluta não precluem, não geram preclusão. Onde é que eu preciso chamar a atenção de vocês para um ponto importante inicial? Eu vou seguir, inclusive, a sequência aqui do meu artigo publicado na revista Jus 21. Bom, muita gente ontem falou uma coisa que, com todo respeito, está errado. Está tecnicamente errado, materialmente errado. Muita gente disse que o Fachin teria anulado os processos por causa das mensagens hackeadas e interceptadas dos procuradores da Lava Jato com o ex-juiz Sérgio Moro. Eu vi muita gente, inclusive, quando eu postei a notícia, eu vi muita gente sentando o cacete, dizendo, mas o Fachin usou interceptações clandestinas, o Fachin usou mensagens hackeadas, são provas imprestáveis. E quando eu fui lá a decisão do Fachin, eu vi que o Fachin, ele não se vale dessas mensagens para prolatar a decisão. A decisão de anulação de todos os processos prolatada ontem pelo Fachin, nada tem a ver com as mensagens hackeadas. De novo, a decisão prolatada pelo Fachin ontem, nada tem a ver com as mensagens hackeadas. Você que estava rasgando a boca e se matando nas redes sociais, discutindo prova lista ou inlista que teria sido arguído pelo Fachin, você perdeu o seu tempo, porque o Fachin declarou anulidade por uma questão de processo incidente, que é, no entender dele, a incompetência da vara da Justiça Federal da Sessão Judiciária da cidade de Curitiba para apreciar o feito. O Fachin, insisto, ele não adentrou na discussão, no voto dele de ontem, ele, na decisão, não foi nenhum voto, foi uma decisão, ele não adentrou na discussão, na decisão dele de ontem, sobre essas danadas, dessas mensagens hackeadas. Essa discussão veio hoje na segunda turma. Essa discussão, quem queria era o Gilmar Mendes, não o Fachin, que desejava essa discussão. Então, você que ficou metendo porrada lá, você perdeu o seu tempo, porque isso não está no cerne. Ok? O Fachin reconheceu a incompetência. Aí vem a primeira pergunta. Por qual motivo essa decisão foi prolatada pelo ministro Fachin? O que foi bater na mão do Fachin? Por causa do regimento interno do STF. STF. Veja, eu não estou aqui para acusar ou defender ninguém. Eu estou aqui para dizer o que está escrito na letra da lei. O ministro Edson Fachin é o relator da Lava Jato no STF. De novo, o ministro Edson Fachin é o relator da Lava Jato no STF. Foi interposto pela defesa do ex-presidente Lula um embargo de declaração em sede de HC. Tinha sido interposto um habeas corpus e com base na decisão denegatória desse HC a defesa do ex-presidente Lula interpôs embargo de declaração. Para quem quiser consultar a peça é o embargo de declaração no habeas corpus número 193 726 processo originário do estado do Paraná. Vou repetir. Está à disposição para consulta no site do STF o embargos de declaração em habeas corpus 193 726 do Paraná. Então, detalhe, ontem estavam dizendo que o Fachin decidiu sobre o habeas corpus. Ele não decidiu sobre o habeas corpus. Ele decidiu sobre o embargo de declaração interposto de uma negativa de habeas corpus. E por que foi para a mão do Fachin? Por causa do regimento interno do STF. O regimento interno do STF diz que em casos de embargos de declaração em situações dessa natureza, quando a decisão é prolatada pelo pleno ou quando a decisão é prolatada por um juiz, por um ministro, desculpa, da turma que apreciou o feito, a apreciação desse embargo de declaração também pode ser feita pelo ministro relator da causa principal. Então, como o Fachin é o relator da Lava Jato no STF, não existe nenhuma ilegalidade sobre o fato dele ter se manifestado nesse HC. Me perdoe você que passou ontem a noite todinha dizendo que era absurdo o Fachin se manifestar nesse caso. Não é. Está no regimento interno do STF. É possível em situações dessa natureza que a apreciação dos embargos de declaração seja feita pelo ministro relator ou por quem venha prolatar a decisão. Se foi uma turma a própria turma pode apreciar, se foi uma decisão monocrática o juiz pode apreciar ou o relator do feito principal. Então, processualmente falando, o fato de ter sido Fachin que decidiu não tem legalidade alguma. Aí vem aquela pergunta para que é que serve o embargo de declaração? Embargo de declaração serve para discutir preliminares ou para discutir mérito e prescrição desculpe, incompetência, perdão, é preliminar? Se você está discutindo incompetência, você está discutindo uma preliminar aqui no Jus 21 mesmo, no nosso curso de segunda fase, quando eu ensino os meninos a fazer peça, uma das primeiras preliminares que eles aprendem a argo e é a incompetência do juízo. Então, incompetência de juízo é preliminar? Sim. Embargo de declaração não se destina a apreciação nem de preliminares nem de teses de mérito ou a reapreciação de preliminares e teses de mérito. Embargo de declaração existe para esclarecer eventuais pontos que tenham ficado inteligíveis, que não seja possível numa leitura simples você entender, ou suprimir lacunas, omissões ou contradições por parte do magistrado que decidiu. O nome diz, Embargo de declaração eu peço para que a decisão seja dita de uma forma que todos possam entender. Só que aí é que entra a tese do Fachin aí é que entra a justificativa do Fachin que eu que gosto ou que não gosto preciso concordar com ele. O Fachin aguiu uma tese que é perfeitamente válida. Qual foi a tese? Como a discussão era de incompetência do juízo e incompetência gera nulidade absoluta do feito? O STF tem entendimento consolidado e esse entendimento tem mais de 20 anos. Não é um entendimento que se consolidou agora ou não é um entendimento que foi feito para a Lava Jato. Esse entendimento ele vem lá do final dos anos 90 de que a arguição de quaisquer situações que gerem nulidade absoluta do processo pode ser feita a qualquer tempo antes da sentença transitária e julgada inclusive de ofício por parte do magistrado. Se a sentença já tiver sido transitada e julgada aí é preciso que a parte interessada interponha uma ação autônoma de impugnação chamada de revisão criminal prevista ao teor do artigo 621 do Código de Processo Penal. Se a sentença transitou e julgada a arguição de uma nulidade absoluta só por via da revisão criminal que demanda da parte interessada interpor. Mas antes da sentença transitária e julgada a arguição ou o reconhecimento de uma nulidade absoluta pode acontecer a qualquer tempo a pleito de quem interessado seja ou até mesmo de ofício. Traduzindo isso em bom português se algum julgador percebe uma nulidade absoluta como é o caso da incompetência arguída pelo ministro Edson Fachin essa nulidade ela pode ser reconhecida e declarada mesmo que não haja pedido das partes mesmo que não haja peça processual a ser apreciada mesmo que não haja julgamento pendente de decisão o juiz pode chegar no processo e despachar de ofício eu acabei de enxergar uma nulidade absoluta e estou declarando essa nulidade e isso é consolidado em sede de STJ e de STF não há falha técnica do Fachin em ter decidido isso na apreciação de um embargo de declaração porque ele nem precisaria ter um embargo para poder prolatar essa decisão o Fachin poderia ter chegado ontem se não tivesse embargo pendente de apreciação e ter baixado uma decisão de ofício ele vinha lá nos autos baixava uma decisão e dizia eu estou reconhecendo a nulidade o juiz não é incompetente e está nula a decisão ponto então mesmo que o embargo de declaração ele não se destine a esse tipo de apreciação não há por se tratar de hipótese de nulidade absoluta não há nenhuma ilegalidade eu não estou discutindo se é certo ou errado eu estou falando de legalidade ou ilegalidade não há nenhuma ilegalidade no ministro Fachin ter reconhecido essa nulidade segundo o entendimento dele ele percebeu naquele momento em resposta ao embargo de declaração então essa decisão podia sim ser uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin porque o regimento interno do STF assim permite essa decisão já que é nulidade absoluta e essa nulidade não preclui que foi outra falha técnica que eu vi muita gente falando ontem à noite a nulidade só poderia ter sido arguida até o momento da sentença prolatada pelo juiz Sérgio Moro veja o que gera preclusão no processo penal é nulidade relativa nulidade absoluta não preclui pode ser declarada inclusive de ofício ela pode ser declarada até extrapetita fora do pedido ou contrapetita contrário ao pedido não tem problema nenhum não quebra o princípio da simetria da decisão judicial porque ela pode ser declarada independente de provocação das partes ok então tecnicamente a decisão poderia ser prolatada pelo Fachin e tecnicamente não há ilegalidade nele ter prolatado essa decisão você pode até discutir como é que ele vem e muda de entendimento cinco anos depois mas aí não é uma discussão mais processual não é uma discussão mais de cunho técnico e eu estou fazendo com vocês uma discussão de cunho técnico aí eu escutei outras pessoas falando assim escutei no estilo de vir na internet vir nas redes sociais outras pessoas e essa tese quase todo mundo repercutiu na imprensa ontem à noite e no começo da manhã de hoje que seria essa decisão do ministro Edson Fachin uma manobra jurídica estou lendo inclusive aqui para preservar o restante da Lava Jato depois do vazamento das pretensas conversas hackeadas eu acho que muitos de vocês devem ter lido essa tese ah Fachin fez isso anulou o processo do ex-presidente os processos do ex-presidente Lula mas ele preserva o restante da Lava Jato não vão arguir nenhum tipo de suspeição de Moro você estaria blindando a Lava Jato quando eu comecei a ler essas notícias ontem a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso não faz o menor sentido isso é conversa para boi dormir anular um processo por incompetência do juízo e dizer que isso vai blindar o restante da Lava Jato seria a partir da premissa que os demais réus no processo que também foram julgados em Curitiba não iriam arguir esse precedente na hora que eu olho e digo rapaz isso aqui não foi para blindar a Lava Jato não pelo contrário isso abre um precedente de arguição de anulação de todos os outros feitos sem a necessidade de discutir se essas mensagens hackeadas seriam aceitas ou não no processo sem a necessidade sequer do STF dizer se essas mensagens hackeadas poderiam ser vagas no custo do processo na hora que eu li eu digo cara tinha uma tese de nulidade agora tem duas tinha uma tese de nulidade que a gente vai discutir se é possível ou não que seriam as mensagens hackeadas agora tem duas uma nulidade por incompetência do juízo então isso aqui não blindaria a Lava Jato foi a impressão que eu tive ontem à noite isso aqui não blindaria a Lava Jato isso aqui facilitaria as arguições de anulação de todos os outros processos Marcelo Odebrecht o Vacari o Léo Pinheiro o doleiro lá que me fugiu agora o nome Nassif me fugiu agora o nome do doleiro lá e várias outras pessoas que tinham sido processadas e condenadas pelo juiz Sérgio Moro na vara na Justiça Federal de Curitiba criar uma tese a mais e uma tese que não depende de discussão sobre legalidade ou ilegalidade de prova e os demais advogados por óbvio vão entrar com pedido de anulação e o que vão arguir é o chamado princípio ou premissa da simetria das decisões se eu tenho dois réus em situações processuais idênticas pela regra da simetria a decisão que beneficia um ao outro deve beneficiar a regra da simetria você vê desde as coisas mais elementares do processo como por exemplo renúncia ao direito de queixa a renúncia ao direito de queixa a um ofertado a todo o sistema quanto quando você pleiteia a arguição de preliminares que a um foi concedida aos outros que estejam na mesma situação também deve ser concedida foi a impressão que eu tive mas deixa eu ler deixa eu ler a decisão do Fachin vai estar todo mundo aí que está falando está falando com muita segurança eu posso estar equivocado mas aparentemente eu não estava só que aí pessoal a gente chega nessa questão das conversas que foram vazadas essas conversas hackeadas que foram vazadas hoje e aí já trazendo para o julgamento da segunda turma o ministro Gilmar Mendes ele leu grande parte dessas conversas eu vou aqui dar uma opinião pessoal certo? uma opinião minha de jurista eu não sou senhor da verdade depois eu vou discutir a questão da legalidade ou inlegalidade dessas mensagens na minha opinião tudo que o ministro Gilmar Mendes leu hoje no seu voto lá no STF todas as mensagens hackeadas que ele leu todas as conversas transcritas no voto dele que está aí à disposição para quem quiser ver no STF transcritas no voto dele que ele leu são mensagens extremamente preocupantes e são mensagens que sim ao meu sentir deixam claro que havia vício na condução do processo se tiver alguém que esteja me acompanhando agora eu acho que tem uns 30 dias 40 dias eu vou até abrir os comentários para alguém me ajudar eu não vou lembrar o certo quando foi mas se alguém viu aí me ajude eu fiz uma live quando essas mensagens foram acostadas a pedido do Alexandre de Moraes foram acostadas a pedido do Gilmar Mendes foram acostadas a pedido do Barroso do Fux aos gabinetes desses ministros e começaram a ser divulgadas eu fiz uma live não vou lembrar se tem uns 30 dias ou se tem menos eu fiz uma live dizendo que se essas mensagens efetivamente fossem comprovadas você estaria diante de uma situação extremamente séria preocupante de vício do processo eu até falei olha essas mensagens estão na mão da Polícia Federal tinha tido inclusive uma operação Spoffing se eu não me engano o nome da operação da Polícia Federal que tinha capturado os hackers descobrido de onde tinham o dinheiro e eu disse pessoal se isso aqui for convalidado pelo STF é algo extremamente preocupante extremamente nefasto tem uns 40 dias que eu fiz essa live eu não sei se alguém viu essa live eu vou já falar dessa questão da adulteração das mensagens eu não sei se alguém viu essa live eu não consigo precisar você quando foi a data mas não tem mais de 45 dias e eu declarei abertamente eu disse que eu gosto ou que eu não gosto de João Antônio José se isso aqui que a imprensa começou a divulgar dessas eventuais conversas entre o Deltan Delanhol o ex-juiz Sérgio Moro e os demais membros da Lava Jato isso aqui for considerado válido forem verdadeiras e forem apreciadas pelo STF isso é uma hipótese extremamente preocupante que vicia todos os processos da Lava Jato eu declarei isso publicamente eu falei isso publicamente está inclusive no meu canal do Youtube quem quiser procurar eu não sei se alguém que está assistindo aqui viu está certo quem quiser procurar essas mensagens aí essas mensagens quem quiser procurar a live que eu fiz sobre essas mensagens procura está postado deve ter uns 40 dias 45 dias eu acho até que vale a pena depois você ir lá e assistir e ver todas as considerações que eu fiz sobre sobre essas mensagens bom vou fechar vou fechar de novo aqui eu queria ver só se alguém lembrava quando é que eu tinha feito mais ou menos a data mas como acho que a galera não lembra deixa eu fechar aqui de novo os comentários pronto então essas mensagens elas foram fruto inclusive elas foram objeto de investigação de uma operação da Polícia Federal eu tenho o nome aqui da operação da Polícia Federal é Spoofing se eu não me engano eu até coloquei no meu artigo cadê isso a operação Spoofing da Polícia Federal a Polícia Federal descobriu quem eram alguns hackers inclusive descobriu o dinheiro que esses caras estavam descobriu modus operandi de vazar essas informações aí descobriu como é que essas mensagens foram hackeadas e na hora que surgiu essa discussão das mensagens hackeadas começou-se a se dizer que essas mensagens eram imprestáveis ao processo essas mensagens eram obtidas por meios ilícitos e provas ilícitas são inadmissíveis no curso do processo devem ser desentranhadas e as provas delas derivadas também são inadmissíveis a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada nós inclusive comentamos isso aqui também na live lá que eu fiz sobre essas mensagens então o pessoal começou a dizer não a mensagem é hackeada prova ilícita não vale no processo é imprestável deve ser desentranhada ok essa é a regra essa é a regra mas o que foi que os ministros do STF fizeram ministros como eu peguei aqui no site do STF Gilmar Mendes Alexandre de Moraes Luiz Fux eles acostaram ao seu gabinete cópias dessas mensagens e também as conclusões da Polícia Federal nessa operação Spoof está aqui o nome da operação nessa operação Spoof e o que foi que a Polícia Federal disse no relatório que as mensagens tinham sido hackeadas que o método de obtenção dessas mensagens era ilícito mas a Polícia Federal no seu relatório não se manifestou sobre o fato das mensagens serem adulteradas ou sobre o fato dessas mensagens serem inventadas a Polícia Federal ela disse que não tinha elementos dentro da operação Spoof a Polícia Federal disse olha nós não temos elementos para imaginar que essas mensagens elas foram adulteradas ou que essas mensagens foram inventadas e aí os ministros o Lewandowski pediu o Gilmar Mendes pediu o Alexandre de Moraes pediu o Luiz Fux pediu eles pediram que essas mensagens todas fossem acostadas aos seus gabinetes aqui eu vou trazer mais uma percepção minha acredito eu até para verificar se havia alguma coisa nessas mensagens que pudessem prejudicar o Supremo me parece muito razoável você imaginar que essa preocupação dos ministros do STF de vários ministros diferentes solicitaram que as conclusões da operação Spoof solicitarem que as mensagens hackeadas que foram todas descobertas pela Polícia Federal inclusive prenderam um dos hackers lá o mais famoso o danado do Vermelinho como era conhecido no submundo que descobriram que tinham sido encaminhadas essas mensagens e vazadas elas para o The Intercept Brasil que o próprio Lewandowski disse isso hoje que a Polícia Federal tinha declarado que sabia que as mensagens hackeadas tenham sido hackeadas e entregues primeiramente ao Intercept Brasil enfim então os ministros me parece eles estavam muito preocupados em apostar essas mensagens a seus gabinetes até para poder verificar se havia algo que de alguma forma pudesse atingir o Supremo Tribunal Federal o que me parece que não há não me parece pela postura dos ministros mas isso é uma impressão minha não é um fundamento normativo é uma impressão minha não me parece pela postura dos ministros do STF que eles têm descoberto algo nessa troca das mensagens entre os procuradores da Lava Jato o ex-ministro Sérgio Moro algo que atacasse diretamente o STF me parece muito mais pelo teor das mensagens lidas pelo ministro Gilmar Mendes não sou eu que estou dizendo eu estou dizendo que o ministro Gilmar Mendes leu no seu voto hoje a tarde e que está no voto dele disponível no site do STF que os procuradores da Lava Jato eles tinham uma preocupação em conseguir efetivamente a condenação do Lula de forma mais celere possível e tentar fazer de todas as formas que o atual presidente da República Bolsonaro não conseguisse governar é tanto que na troca de mensagens tem lá nós temos que ter celeridade em impedir que o Lula tenha condição de ser candidato e também nós temos que criar um pacto anti-Bolsonaro e garantir que ele não governe isso foi o que o Gilmar Mendes leu então me parece que o foco dos procuradores e do ex-ministro Sérgio Moro não estava no STF superada essa preocupação inicial do STF a impressão que qualquer pessoa acaba tendo é que o STF sim entende que as mensagens são verdadeiras é tanto que se elas tivessem sido adulteradas no sentido de prejudicar o seu conteúdo a própria polícia federal teria declarado e os ministros do STF não estariam trabalhando em cima delas com tanta veemência Gilmar Mendes ele não é criança não é menino Gilmar Mendes nunca iria se expor da forma que se expôs hoje lendo essas mensagens se ele tivesse a menor dúvida de adulteração até porque elas passaram pela operação Spoof e tanto Gilmar Mendes como Lewandowski disseram essas mensagens chegaram aos nossos gabinetes trazidas pela polícia federal elas foram objeto da operação Spoof e a polícia federal também não declarou em momento algum que as mensagens teriam sido adulteradas ou teriam sido falsificadas só que elas foram obtidas inequivocamente por meios ilícitos elas foram obtidas inequivocamente de forma ilegal e de regra provas ilícitas são inadmissíveis no custo do processo e aí o que foi que aconteceu os procuradores da Lava Jato e o próprio ex-juiz Sérgio Moro intentaram três pedidos dois dos procuradores da Lava Jato e o último do próprio ex-juiz Sérgio Moro pedindo que essas provas fossem consideradas como imprestáveis veja nos pedidos não há referência a falsidade da prova e sim a imprestabilidade da prova por ter sido obtida por meios ilícitos os procuradores da Lava Jato pelo menos nos pedidos que foram feitos eu ex-ministro Sérgio Moro nos pedidos que foram feitos eles não questionam se as mensagens foram criadas ou não adulteradas ou não eles questionam a imprestabilidade das mensagens para o processo por terem sido aferidas de forma ilícita e também a imprestabilidade das provas dela derivadas em decorrente da teoria dos frutos da árvore envenenada alegando que provas ilícitas não podiam ser arguídas no processo foram feitos três pedidos e os três pedidos foram negados os dois últimos do Delanhol e o do Moro foram negados respectivamente o do Delanhol pelo Lewandowski e o do Moro pela Rosa Weber e qual foi a colocação deles segundo o STF provas ilícitas são admissíveis no processo e isso não é jurisprudência da agora é bom que se liga também a gente precisa dar a César o que é de César dar a Deus o que é de Deus o que o STF arguiu ele não arguiu agora isso vem desde a ação penal 470 isso vem desde o período até anterior ao processo do chamado mensalão mas que se consolidou no mensalão na ação penal 470 coisa que tem mais de 10 15 anos no STF e o STF já tinha forte entendimento e o STJ também tem que provas ilícitas são inadmissíveis no processo se elas demonstrarem cabalmente a inocência do réu o entendimento que o STF tinha é que provas inadmissíveis podiam sim se arguídos em favor rei em bonaparte ou seja exclusivamente a favor do réu para demonstrar de forma cabal e inequívoca a sua inocência eu inclusive coloco isso bem detalhado no artigo que está lá na revista Jus 21 onde é que entra aqui a minha espécie a minha crítica e o meu espanto essas mensagens partindo da premissa que elas sejam verdadeiras porque os ministros do STF assim estão considerando não sou eu que estou considerando elas como verdadeiras os ministros do STF não é um ministro do STF não é só Gilmar Mendes é Gilmar Mendes Rosa Maria Weber Ricardo Lewendowski o Fux o Barroso o Alexandre de Moraes vários ministros do STF estão reputando essas mensagens como legítimas como verdadeiras e aí onde é que está a minha espécie essas mensagens elas não demonstram cabalmente a inocência do réu porque perceba aqui a lógica a hermenêutica jurídica a interpretação razoável o que é que o STF dizia a prova ilícita é inadmissível por regra excepcionalmente provas ilícitas podem ser arguídas no processo exclusivamente pela defesa e exclusivamente para demonstrar de forma cabal e inequívoca a inocência do réu essa tese já era aceita no STF no STJ foi acolhida na ação penal 470 lá atrás que é o processo do mensalão e vinha se mantendo tanto que toda aula minha de teoria geral do processo eu digo isso eu mostro inclusive os precedentes toda aula minha aqui no Jus 21 eu digo ó pessoal prova ilícita inadmissível e imprestável teoria dos frutos da árvore envenenada mas excepcionalmente o Supremo Tribunal Federal entende que se essa prova demonstrar inequivocamente a inocência do réu ela pode ser arguída e aceita no processo onde é que está a minha crítica aqui meu espanto as mensagens não demonstram a inocência do réu elas demonstram a quebra da imparcialidade do magistrado e o manejo do processo para prejudicar o réu de novo as provas as provas não desculpe as mensagens que foram lidas pelo ministro Gilmar Mendes hoje no seu voto na minha interpretação não demonstram a inocência do réu elas demonstram a quebra da imparcialidade do juiz Sérgio Moro a proximidade do Moro com os procuradores da Lava Jato e o direcionamento do processo para conseguir a finalidade da condenação do réu e demonstram a quebra elementar das regras processuais da paridade de armas o juiz pelas mensagens ele se porta como parte do processo quando na verdade ele não é parte ele é sujeito mas a inocência do réu não está demonstrada então se fosse para seguir o que o STF sempre advogou embora essas provas beneficiem o réu elas não poderiam ser aceitas elas não poderiam ser arguídas porque não demonstram inequivocamente a inocência do acusado elas demonstram vício processual e esse vício processual para mim agora é claro é inequívoco elas demonstram a deturpação do rito processual e o notório prejuízo à defesa e o notório favorecimento ao pleito acusatório e notoriamente com base no que o Gilmar Mendes leu tudo que o juiz fazia se portava como parte e não como sujeito acima das partes como é a regra processual logo como não demonstra a inocência do réu a prova seria imprestável aí o que é que o Lewandowski levantou como tese antes não agora o que é que o Lewandowski tinha levantado como tese que depois a Rosa Maria Weber absorveu e o Gilmar Mendes absorveu também que como essas mensagens elas demonstram uma quebra no processo que gera nulidade absoluta do processo e demonstrariam segundo a intelecção dos ministros uma vocação política dos procuradores da Lava Jato elas poderiam ser arguídas em favor do réu é como se a jurisprudência do STF tivesse multado e passasse a ser assim multado de multação passasse a ser assim prova ilícita inadmissível agora se demonstrar cabalmente a inocência do réu ou nulidade processual notória nulidade processual absoluta inclusive o Lewandowski faz referência a essa tese no voto dele de hoje de tarde o Lewandowski fala isso ou nulidade processual de cunho absoluto e perempitório eu até anotei essa frase do Lewandowski o voto dele também está disponível aí no site do STF como o STF fez essa mutação o que é que o STF fez o STF negou os pedidos da Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro de declaração da imprestabilidade destas provas e franqueou essas provas à defesa do ex-presidente Lula para que a defesa do ex-presidente Lula pudesse utilizá-las em seu favor efetivamente ocorreu uma multação na jurisprudência do STF sim ocorreu uma multação na jurisprudência do STF antes provas inlícitas só poderiam ser arguídas para comprovar inequivocamente a inocência do réu agora provas inlícitas podem ser arguídas para comprovar inequivocamente a inocência do réu ou ou nulidade processual gritante notória perentória como seria uma nulidade por incompetência em razão do território barra ou em razão da matéria esse entendimento ficou consolidado no dia 5 desse mês agora com a última decisão da ministra Rosa Weber negando o pedido do ex-juiz Sérgio Moro não sei se foi eu não teria elementos para dizer se foi coincidência ou não mas a Rosa Weber publicou a decisão dela confirmando que as provas poderiam ser usadas pela defesa do Lula no dia 5 dia 5 se eu não me engano foi sexta-feira passada se eu não tiver equivocado acho que foi isso mesmo foi quinta ou foi sexta foi no final da semana passada e na segunda-feira o Fachin veio anulando todo o processo por incompetência onde é que entrou o raciocínio de muitos se o Fachin anulou o processo por incompetência não cabe mais discutir a legalidade ou a ilegalidade das interceptações o STF não precisa mais discutir se essas trocas de mensagem geraram ou não geraram suspeição do magistrado porque o objeto da suspeição deixou de existir porque os processos foram anulados realmente faz sentido esse raciocínio se eu vou discutir suspeição sobre uma ação penal eu preciso presumir que a ação penal existe se a ação penal é anulada ela deixa de existir o objeto da suspeição deixa de existir e foi aí que muita gente achou que tinha visto o pulo do gato foi aí que muita gente achou não está aí ele está querendo blindar a Lava Jato ele está impedindo que se discuta ele está impedindo que se leve a análise da segunda turma com essa decisão eventual suspeição do ex-juiz Sérgio Moro dos procuradores da Lava Jato seria mais ou menos o seguinte beneficia com a decisão o ex-presidente Lula mas mantém a Lava Jato funcionando e blinda os seus integrantes e foi por isso que muita gente começou a dizer ontem de noite que era uma jogada para blindar a Lava Jato só que eu mais uma vez reforço a convicção que eu tive ontem à noite não faz sentido por que é que não faz sentido porque todos os demais que foram julgados por fatos anômenos pelo juiz Sérgio Moro vão alegar incompetência todos os demais vão dizer não eu não quero discutir aqui prova ilícita não eu não quero discutir ilícita de prova eu quero discutir no lidar por incompetência do magistrado que nem foi na do Lula tem que ser nesse processo aqui então na verdade aí é mais uma opinião minha agora já não é nada jurídica abre aspas com opinião minha me pareceu na verdade que o Fachin estava mais preocupado em evitar que o ex-juiz e os procuradores da Lava Jato fossem submetidos ao escrutínio da segunda turma em decorrência dessas mensagens que agora o STF já aceitava elas como vagas e verdadeiras embora obtidas por meios inícios certo me parece que o Fachin estava mais preocupado em criar um arcabouço para dizer olha não vamos falar do ex-ministro do ex-juiz Sérgio Moro não vamos falar do procurador Deltan Dallagnol não vamos falar da força-tarefa da Lava Jato não não tem mais o objeto deixa esse pessoal quieto aí não discute se eles agiram certo ou errado se são suspeitos ou se não são suspeitos não deixa quieto deixa quieto porque o objeto não existe mais então ao contrário de blindar os demais processos da Lava Jato a percepção que eu tenho não sou o senhor da verdade sou extremamente limitado mas a leitura que eu faço é que o Fachin estava preocupado em blindar os membros da Lava Jato e não os processos da Lava Jato que são duas coisas completamente diferentes porque estava na cara que qualquer advogado de defesa dos demais réus ia fazer o mesmo pedido de nulidade por incompetência sem sequer ter o trabalho de discutir a legalidade ou a ilegalidade das interceptações ilícitas da troca de mensagem entre elas só que aí a segunda turma pegou ar a segunda turma queimou ruim o Gilmar Mendes principalmente queimou ruim porque o Gilmar Mendes já tinha pedido para pautar desde a semana passada a apreciação da suspeição do ex-juiz o Gilmar Mendes como é vocês vão tirar o objeto do que eu quero julgar o julgamento estava sobrestado desde 2018 vocês vão tirar o objeto que eu quero julgar ele simuliu todinho e pautou para hoje o negócio estava parado desde 2018 ele botou na pauta de hoje de atarde aí todo mundo correu no Fux pode o Fux disse pode se o presidente da segunda turma quer vamos pautar eu acho que o Fachin tinha certeza que o Fux não ia deixar pautar é o único sentido que faz ele ter prolatado aquela decisão ontem ele tinha certeza que o Fux não ia deixar pautar o Fux está é comigo com a segunda turma a segunda turma não está na mão do Gilmar Mendes e o Gilmar Mendes pautou quando pautou chamou todo mundo para continuar a votação quando a votação tinha sido sobrestada sobre essa discussão lá atrás tinha dois votos favoráveis a tese de que não haveria suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato quando o Gilmar pautou de voto hoje ele já voltou já voltou voltou votando me desculpe a cacofonia dizendo tem suspeição houve dolo houve má fé está aqui as mensagens está aqui o que foi dito inclusive no voto dele ele pediu a condenação do ex-juiz Sérgio Moro a pagar todas as custas processuais ele deixou claro aí passou para o Cássio Nunes que é o mais novo ministro do STF o que foi que o Cássio Nunes fez o Cássio Nunes ele pediu vistas o Cássio Nunes me pareceu que ele queria decidir depois que já tivesse tudo decidido ele disse olha eu sou novo na casa eu gostaria de pedir vênios aos senhores mas eu queria vistas ao processo mas fiquem à vontade para continuar votando fiquem à vontade na hora que o Cássio Nunes disse isso fiquem à vontade eu não vou me sentir incomodado se os demais membros votarem me pareceu que ele queria assim eu quero votar quando tiver resolvido porque eu sou novo na casa deixou eu votar quando tiver resolvido ele pediu vistas beleza foi concedida vistas a ele mas não parou a votação quando o Cássio pediu vistas estava 2 a 1 a favor ainda de não existência de suspeição do Moro mas aí aconteceu um fato curioso quando terminou o voto do Gilmar Mendes qualquer um que estava acompanhando ao vivo pela TV Justiça como eu pôde perceber a ministra Carmen Lúcia dizendo assim isso é absurdo isso que aconteceu e aí já começou a correr no burburinho que ela vai mudar o voto dela aí eu disse eu pensei comigo a ministra Carmen Lúcia para mudar o voto ela precisa de tempo se ela se manifestar pela manutenção agora do voto ela não tem como mudar quando o Cássio pediu vistas a ministra Carmen Lúcia foi disse olha eu quero fazer novas ponderações quando um juiz diz que quer fazer novas ponderações o juiz diz que quer mudar o voto mas eu vou esperar o voto do ministro que pediu vistas ou seja ela vai esperar o Cássio votar para que ela se manifeste aí vem duas coisas ou o Cássio efetivamente não estava querendo se envolver e queria votar no final quando já tivesse tudo resolvido ou o Cássio fez isso para dar tempo a ministra Carmen Lúcia mudar o voto dela são as duas leituras possíveis da situação e todas as duas leituras são bem razoáveis quando até é possível se pensar nos dois o ministro Cássio resolve a bronca da ministra Carmen Lúcia e ele ganha tempo para ver como a maré vai se portar a ministra Carmen Lúcia disse não eu tenho considerações a fazer eu tenho retificação aí do meu voto mas eu vou esperar o voto do ministro que pediu vistas aí nessa hora todo mundo achou que a votação ia parar aí Lewandowski veio e disse eu quero votar eu tenho um voto de 80 páginas vou ser resumido eu quero votar e Lewandowski disse a mesma coisa que já tinha decidido antes e que o ministro Gilmar Mendes disse que o Moro era suspeito que tudo não só o do Lula tudo que a Lava Jato investigou tem que ser anulado todos os processos tem que ser anulado e segundo Lewandowski que os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro precisam ser responsabilizados pelos seus atos aí ficou dois a dois dois a dois o que é que vai acontecer só precisa agora só precisa agora o votar o Cássio e a Carmelúcia a Carmelúcia vai mudar o voto dela isso é notório está claro se não ela não tinha porque ter adotado aquela postura e aí se o Cássio votar como o Gilmar Mendes e até hoje ele está votando como o Gilmar Mendes a decisão vai ser favorável a suspeição do juiz e a anulação não só do processo do Lula que já está anulado processo do Lula já está anulado anulação de todos os demais processos da Lava Jato bom foi isso que aconteceu de ontem para hoje essa é a análise técnica jurídica e também eu trouxe algumas percepções eu vou reabrir aqui eu vou reabrir aqui os comentários eu trouxe algumas percepções algumas leituras que você acaba aprendendo a fazer de tantos anos acompanhando julgamento de STF muito tempo desde que começou a transmitir pela TV Justiça desde que eu comecei a aprofundar as análises do STF que a gente consegue perceber as nuances e outra a ministra Carmen Lúcia passou uns 10 minutos elogiando o Lewandowski não sei se alguém chegou a acompanhar quando o Lewandowski ia começar a falar a ministra Carmen Lúcia presidente eu queria venias aqui porque o ministro Lewandowski sempre foi meu pai eu entrei poucos meses depois que ele ele sempre me apoiou pererê parará ela vai mudar o voto o Cássio deu a ela o tempo que precisava o Cássio tirou a bronca de cima dele porque o Cássio foi indicado pelo Bolsonaro qualquer coisa que o Cássio falasse ali naquela hora todo mundo ia dizer o Bolsonaro querendo lascar o Moro o Cássio deixa o povo que já está deixa quem chegou primeiro sentar na janela e deu tempo a Carmen Lúcia para mudar o voto dela essa é a leitura que eu fiz baseado obviamente no entendimento dos julgados e do processo consequentemente o que é que você tem hoje você tem hoje a anulação de todos os processos do Lula e a possibilidade de anulação de todos os processos dos demais investigados e julgados na Lava Jato na 13ª Sessão Judiciária Federal de Curitiba veja anular processo não quer dizer declarar a inocência de novo anular processo não quer dizer declarar a inocência o problema é que quando eu anulo o processo as coisas voltam a estaque inicial mas a contagem do prazo prescricional que tinha sofrido causas interruptivas deixa de ter as causas interruptivas Giovanni eu não entendi a contagem do prazo prescricional deixa de ter causa interruptiva deixa eu ver se eu consigo explicar a vocês visualmente prescrição é o seguinte prescrição é uma linha do tempo que tem interrupções que zera a contagem do prazo prescricional então da data do crime a prescrição começa a fluir aí vem o recebimento da peça acusatória o recebimento da peça acusatória zera a contagem do prazo prescricional zera e continua de novo aí vem aí vem a prolação da sentença prolação da sentença é causa interruptiva zera a contagem aí vem a confirmação da sentença por órgão rexal zera a contagem então no meio do processo tem causas interruptivas de prescrição que zeram a contagem quando você anula o processo todas essas causas interruptivas de prescrição que tinham zerado a contagem deixam de existir é como se a prescrição estivesse correndo desde o início a de início como se diz a anulação do processo como um todo promove a contagem do prazo prescricional a de início em absoluto a de início em absoluto significa que eu não considero mais os intervalos de onde a prescrição foi zerada eu não considero mais as causas interruptivas de prescrição previstas na lei e vou voltar lá pro começo e contar como se a prescrição estivesse fluindo até agora e muitos crimes já começam a prescrever em 2022 por que? porque muitos dos réus eles tem direito a redução do prazo prescricional previsto no artigo 115 do código penal brasileiro pra quem não sabe o artigo 115 do código penal destaque ativamente que todos os prazos prescricionais serão reduzidos pela metade se o agente se o agente era menor de 21 anos na data do fato ou tem 70 anos ou mais no momento de prolação da sentença muitos réus já tem 70 anos ou mais o próprio ex-presidente Lula é maior de 70 anos então na hora que forem fazer a contagem do prazo prescional o prazo prescional todos os crimes caem pela metade essa anulação abre uma possibilidade que não existia de prescrição da grandissíssima maioria dos crimes que foram imputados a maioria dos réus e na prescrição você não diz nem que o cabo é culpado nem que o cabo é inocente na prescrição você declara uma causa extintiva de punibilidade a prescrição é uma das hipóteses de extinção de punibilidade listada ao teor do artigo 107 do código penal brasileiro se não me engano é inciso 3 salvo melhor juízo é inciso 2 do artigo 107 do código penal não precisa dizer que o cara é culpado é inocente você simplesmente diz que está extinta a sua punibilidade beleza? veja tem muita gente que está fazendo questionamentos assim mas por que que o STF só se manifestou sobre isso agora? não seria uma análise jurídica da minha parte por que que entender uma coisa mudou agora? não seria uma análise jurídica da minha parte é para permitir que Moro seja candidato que Lula seja candidato que não sei quem seja candidato se não é análise jurídica não cabe a mim discutir eu deixo isso para os professores de atualidades mas no âmbito jurídico é isso que eu enxergo no âmbito jurídico foi assim que eu fiz a leitura da decisão do Fachin foi assim que eu fiz a leitura do fato do julgamento ter sido pautado há de surpresa como se costuma dizer na data de hoje e é assim que eu acho que vai acontecer em relação a prescrição não sou o senhor da verdade certo não sou o senhor da verdade a minha opinião não é melhor nem pior do que a opinião de ninguém de ninguém se você chegasse hoje para mim e dissesse assim Giovanni vai ser assim como você diz eu não sei mas é a interpretação que eu tenho tranquilidade para fazer certo é a interpretação eu tenho tranquilidade para fazer a vocês aqui é bom que eu sempre preciso pontuar isso aqui não pode entrar aquela questão de você gostar ou de você não gostar do réu eu acho que se você é jurista porque se você é torcedor a discussão não é para você mas se você é jurista se você é operador do direito se você é bacharel se você é estudante de direito se você vive no universo jurídico como eu vivo eu vivo da cátedra muitos de vocês aí são dissentes outros já são profissionais de direito enfim mas se a gente vive do universo jurídico nós temos que pensar como juristas e o jurista ele não pode admitir a adaptação do processo a favor ou contra ele gosta ou ele não gosta não existe direito penal dos amigos no Brasil não existe um processo penal para chamar de seu ah Giovanni mas todas as ilegalidades que existem aí os ministros do STF praticam sim mas nós estamos analisando esse caso específico agora e ao analisar esse caso específico que você gosta ou que você não gosta do Lula que você gosta ou que você não gosta do Moro que você gosta ou que você não gosta do Gilmar Mendes que você gosta ou que você não gosta do Dallagnol que você gosta ou que você não gosta do Bolsonaro que você gosta ou que você não gosta do Castro não interessa você tem que ter um apreço pelas regras normativas E se você tem uma presa pelas regras normativas, você tem que tentar fazer a interpretação de como essas regras foram usadas, barra ou de como elas foram deturpadas e barra ou de como elas foram preservadas. Então, para de analisar processo como se fosse um jogo de flaflu. Para de analisar processo. Ah, eu quero que fulano se lasque, eu quero que o processo lasque fulano, eu quero que o processo proteja fulano. Se você vai fazer uma análise técnica, enquanto cidadão, você pode ter sua opinião. Enquanto cidadão, eu tenho a minha opinião de quem eu quero que se lasque e quem eu não quero que se lasque. Enquanto cidadão. Mas enquanto jurista, eu tenho que fazer a leitura do que eu vejo acontecer processamente. E foi isso que eu vi acontecer processamente. Tá bom? Se isso é certo, se isso é errado, aí fica a seu critério. Se isso é certo e isso é errado, aí fica a favor de você fazer o seu juiz de valor. Eu acho que a minha função aqui enquanto professor, não só para os meus alunos do Jus 21, mas para quem me segue nas redes sociais. É externar o que eu penso. E sempre dizer, não acredite em mim. Escute quem pensa de forma completamente diferente do que eu penso. Escute quem tem uma ideia completamente diferente e forme seu senso. Forme a sua ideia. A grande arma do jurista é a palavra. Mas para você ter a palavra, você tem que ter o intelecto, que é o grande escudo do jurista. E para você ter o intelecto, você tem que ter as suas próprias ideias. Ninguém respeita quem vive de replicar o que os outros dizem. As pessoas podem até não concordar com você, mas na hora que você é capaz de fazer isso aqui, de sentar, ler, ver, escutar, estudar e criar suas próprias ideias, porque isso aqui não foi ninguém que me disse, não. Isso aqui foi eu que criei. As pessoas passam a lhe respeitar, ainda que elas não concordem com você. Tá bom? Quem quiser ter acesso de forma mais detalhada num artigo onde eu saio pontuando cada um desses temas, acessa revistajus21.com.br Se alguém puder escrever aí de novo, eu agradeço. www.revistajus21.com.br Eu publiquei o artigo, é o último artigo que está publicado lá e eu vou lhe pedir uma coisa. Se você acha pertinente que outras pessoas possam participar desse debate jurídico, se você acha pertinente que outras pessoas possam ter esses esclarecimentos, se você acha pertinente que outras pessoas possam escutar uma opinião de alguém que parou um pouquinho para estudar o processo, para não estar falando tantas coisas que escutam falar, eu lhe peço, compartilhe a live. A live daqui a pouco vai estar no YouTube também e você ajuda muito a essa live chegar a mais pessoas. Quando ela fica postada, eu vou deixar ela salva no IGTV e você comenta. Agora, pessoal, comentários jurídicos, comentários técnicos, comentários sobre a live. Você chegar aqui para defender político A, político B, político B, político B, político não está preocupado com a gente, não. O político está preocupado com eles mesmos, então vamos nos preocupar com o direito. Beleza? Então, se você comenta na live que fica no IGTV, você me ajuda muito. Por quê? Porque quanto mais comentários tem a live, não só curtidas, mais o Instagram entende que a live é relevante e mais mostra para outras pessoas. Também comparte lá, quando você posta lá no seu Insta, lá no Insta, marca a gente, a gente replica, enfim, ajude a difundir o conhecimento. Tranquilo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu minhas lives ontem. Cara, eu fiquei impressionado com o tanto de gente que veio se matricular na pós-graduação do Jus21. Nós lançamos as turmas novas de pós-graduação do Jus21 ontem. Eu fiz um pitch de vendas ontem. Muito obrigado. Eu acho que mais de mil pessoas se matricularam ontem à noite nas mais variadas pós-graduações. Nós demos 50% de desconto ontem para todo mundo. Só foi durante a live. Se você perdeu, eu não posso mais dar os 50% de desconto. Não tem mais como. Mas se você perdeu, fala lá no direct do Arroba Jus21. Fala com o pessoal que eles vão dar um desconto menor para você se matricular. Algumas pós-graduações esgotaram as vagas na noite de ontem. Outras ainda têm vaga, principalmente na área penal, que tem mais vagas, que o MEC autoriza mais vagas. Então, muito obrigado. Ontem eu também fiz live sobre o que eu acho dos concursos da Polícia Civil do Pará, PRF, PRF. E as coisas estão caminhando para ser o que eu disse ontem. A live também está aqui no IGTV. Muito obrigado. Se você ainda quiser se matricular nas turmas novas de pós-graduação do Jus21 que nós lançamos ontem, ainda tem algumas vagas. Eu acho que até amanhã acaba. Fala com o meu pessoal do atendimento no direct. Vai lá no direct do arroba Jus21. Eu queria me matricular na postal. Giovanni já disse que não dá para dar o mesmo desconto de 50% de ontem, mas me consegue aí 30%, 35%, que já ajuda muito. O meu pessoal do atendimento também vai conseguir. Então, manda um direct para mim que eu dou o número do WhatsApp da galera lá. Beleza? Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.